A CIDADE NO BRASIL Quem vem aí é a Cecília Militão. Vem cá, Militão. Você como chama? Cecília Militão. Cecília, hoje não é apenas um dia importante para você, mas um dia importante para este programa. A TV foi uma experiência única. A TV foram momentos de tensão, de alegria, de medo, pavor, de euforia. Foi tudo misturado. E foram as melhores experiências que eu tive para a minha vida, para a minha história, para o meu currículo, para fazer parte daquilo que eu sou como cantora, para fazer parte daquilo que eu queria ser como artista, e que todos os dias eu estava buscando. A TV foi um dos maiores desafios, porque eu tinha que cantar, que é a coisa que eu mais amo, porém não é fácil porque eram concursos, então eu estava sendo julgada. Meu coração veio na boca, achei que você não ia escolher ela. Eu já estava quase chorando. Você devia ter virado antes, Lu, para você ver essa mulher no palco. Você não deve nada para quem é as cantoras americanas. Será que você é só uma boa cantora, ou você pode ser uma grande artista? Mas, sempre que eu ia entrar no palco, eu pedia sempre muito a Deus, me dê a sua bênção para fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida e que eu faça da melhor forma possível. O resultado não depende só da gente. O resultado, a gente joga para o universo. Claro que ganhar a gente sempre quer, óbvio. Um concurso, todo mundo entra para ganhar. Mas, existem várias formas de se ganhar. Eu, particularmente, de todas as vezes que eu participei, eu trouxe meu prêmio. Eu trouxe meu prêmio que foi mais uma experiência. Eu trouxe meu prêmio que foi ter o meu trabalho reconhecido. Eu trouxe meu prêmio que era olhar para mim e falar, poxa vida, mais uma vez deu certo. Eu trouxe o meu prêmio de ter o carinho das pessoas, de poder sair na rua e ter as pessoas dizendo que estavam torcendo por mim. Eu sou uma fã incondicional e ela sabe bem disso. Ela, para mim, é uma diamante, simplesmente uma diva. E acompanhei em todos os programas de TV e sempre foi um sucesso. Eu só tenho a agradecê-la por toda a confiança transmitida. O que eu posso dizer, mais alguma coisa, eu acho que te amo de montão. Participar do The Voice junto com a Cê, para mim, foi um presente, porque junto com toda essa segurança que já gera estar num programa, eu tinha o privilégio de ter uma amiga do meu lado. Uma amiga que a gente pôde rir nos momentos de tensão, compartilhar momentos de alegria e poder prestigiar a conquista da outra. Isso foi um presente. Fala, Cecília, camarada por aqui, para te mandar um beijo. Os meus parabéns pelos 25 anos de carreira. E Deus, continue te abençoando muito, que você continue sendo essa referência para todos nós aqui no Vale do Paraná. Deus te abençoe. Beijo! Não há nada que pague isso. Então, a cada momento que eu estive na televisão, eu posso não ter ganho determinados prêmios, o prêmio que estava determinado pelo programa, mas eu ganhei a benção da vida, eu ganhei amigos, eu trouxe pessoas que me fazem crescer, pessoas que me apoiam, pessoas que estão do meu lado e me dizem, olha, agora vai, vai sem medo porque a gente está aqui. E isso, não há nada que pague, nada que pague. Cecília, é a primeira vez aqui no X Factor que eu choro. O Cerimonial Palace, ele foi feito para você. O Cerimonial Palace, ele foi feito para você. O Cerimonial Palace, ele foi feito para você.